Hoje vamos pegar 10 cabelos limited e grátis aqui no Roblox E entre esses cabelos vamos ter cabelos femininos e masculinos E o último jogo é o melhor de todos O desafio de hoje é comentar a palavra nuvem nos comentários Todo mundo que comentava tá dando um coraçãozinho O jogo é o Miracles RP, esse mapa daqui Vou deixar todos os jogos na descrição do vídeo Então galera, já entrei dentro do mapa E aqui na frente você consegue conferir o cabelo Olhem só que cabelo mais lindo E aqui explica que vão ter um total de mil tickets Que vão ser sorteados entre os jogadores do mapa Tudo que a gente precisa fazer é ter a sorte de coletar o ticket premiado E como é que a gente vai coletar esse ticket? A gente vai vir nessa máquina daqui e vai colocar aí ó, na opção do E E aqui falou que eu consegui um ticket Ou seja pessoal, todo dia a gente vai ter que entrar aqui Olha, a cada um dia, tem até o horário aqui certinho A gente vai ganhar um desses tickets E a gente que tem que pegar todos esses tickets E tentar encontrar o ticket premiado Que a gente vai tá conseguindo liberar esse cabelinho daqui Só que pessoal, o cabelo ainda você não consegue pegar, tá? Você precisa esperar essa quantidade aqui de tempo, tá vendo? Olha, aqui tem a quantidade de tempo que falta E assim que zerar esse daqui Vai tá podendo sortear aqui com esse bilhete Como se fosse ali, você comprou um bilhete E aí você pode ser um dos sorteados, deu pra entender? Então mil pessoas vão ser sorteadas pra ganhar esse cabelo E também no futuro vai ter a mesma coisa Só que em vez de ser com o cabelo Vai ser com esse casaquinho também que é boi, tô leando E olhem só que lindo que ficou esse cabelo pessoal E eu achei ele super fofo com esse rabinho de cavalo O mapa é o UGC Outfit Square E esse mapa daqui Então pessoal, assim que você entrar no mapa Você já vai ver que vai ter a parte do Free UGC Você vai clicar aqui e ver todos os itens que estão disponíveis Atualmente tem dois itens disponíveis Mas daqui a pouco vai tá saindo um cabelo grátis dentro desse mapa Então fiquem de olho assim que ele sair Mas pra você tanto pegar esses itens Ou até mesmo o cabelo que for sair aqui no mapa Você vai precisar coletar essa quantidade de moedas Eu acredito que o cabelo também vai ter a mesma quantidade de 500 mil moedas E pra você conseguir essas moedas tem algumas maneiras A maneira mais rápida é você esperar aqui durante 20 minutos Que assim você vai ganhar 2 mil moedas Aqui basicamente seria um shopping Onde cada player vai ter uma loja E você também pode abrir a sua própria É só você vir aqui e colocar Open My Store Here Todo mundo que vier aqui comprar os seus itens Você vai ganhar mais moedas Então você pode colocar aqui, olha, em Select E colocar o item que você quer colocar à venda Por exemplo, vamos colocar esse item à venda A pessoa vai vir aqui e ir comprando Ou só experimentando o seu item Ela vai te dar ali uma quantidade de moedas Outra forma que você também pode fazer É você tá vindo na loja de um player E tá experimentando as coisas que ele tem na loja Por exemplo, se a menina colocou esse cabelo Não precisa comprar É só colocar em Try On, ok? Você vai clicar no E Em Try On Ela vai ganhar moedas E você também ganhar moedas Inclusive ficou muito lindo esse cabelo da minha personagem, né? E outra forma também é usando os códigos, pessoal Pra você fazer os códigos Você vai vir na opção aqui do evento E vai colocar o código aqui O código é Welcome to Outfit Square Desse jeitinho que eu escrevi aqui E a gente vai ganhar 100 mil moedas E outra coisa que você pode fazer É transformar esse SP em mais moedas Como que você faz isso? Você pode vir, pessoal, na opção do Shop E vir na opção de Golden Tá vendo que cada um vale uma quantidade? Ou seja, eu poderia comprar esse pack de 100 Então você vai colocar em S e colocar em S E pronto, olhem só Eu já tô com quase a quantidade de dinheiro necessária Pra eu conseguir comprar ali um dos itens, ok? Ei, você gosta de filmes, séries, animes ou desenhos? Então você tem que conhecer a Yossine Você consegue assistir filmes que acabaram de sair do cinema No conforto da sua casa A Yossine é o melhor aplicativo de filmes e séries E o melhor de tudo É que tem vários canais 100% gratuitos Pra você assistir O que você tá esperando? Deixe esses apps pagos de lá E vai para a Yossine O link vai estar no primeiro comentário fixado E na descrição do vídeo O mapa se chama Rains of Rainbow Corn E esse mapa é super fofo aqui Então, pessoal, esse mapa lembra muito Daquele Patch Simulator X E basicamente, você vai ver aqui, olha Na parte do Earnful GC Os itens que estão disponíveis Tá meio que carregando ainda pra mim Mas basicamente, esse mapa tá sempre tendo lançamento de cabelos novos Pessoal? E tudo que você precisa fazer É ficar aqui evoluindo junto com seus patches Ou seja, cada cabelo vai ter uma tarefa diferente E aí você vai fazer igualzinho o Patch Simulator X Você vai iniciar nessa partezinha do mapa Que é a parte número 1 Vai começar a coletar essas berrieszinhas que estão aqui Coletando essas frutinhas Você vai começar a ganhá-las bem aqui E pode estar convertendo elas em eggs Que seriam uns ovinhos aqui, olha Vamos ver quanto eu preciso pra estar abrindo o próximo ovinho Eu preciso de 920 dessas frutinhas Pra conseguir abrir o próximo ovo E aí depois você vai conseguir estar abrindo essa parte aqui do mapa E também esqueci de falar Dessa partezinha aqui, olha Que ajuda bastante, que são os presentes O mapa é o Click4UGC, esse mapa daqui Galera, aqui a gente consegue ver todos os itens que estão disponíveis Tem muitos cabelos femininos e masculinos Olhem só pessoal, tem esses cabelos femininos aqui Olha, tem cabelo roxo, amarelo Tem todas as cores que você pode imaginar E também tem esses dois cabelos masculinos Além desses lindos dominos, tá? Mas o ideal é que vocês só se preocupem mesmo com os cliques Todos eles têm a quantidade de cliques, tá? Em torno de 3 milhões e alguma coisinha Então vai ser 3 milhões e 15, 3 milhões e 25 Mas no final, tudo que você precisa fazer pra pegar qualquer um desses cabelos É ficar aqui clicando na tela Conforme você vai clicando na tela Você vai começar a subir o número de cliques E é isso que a gente precisa pra estar conseguindo coletar o item E também, pra te ajudar a acelerar Tem esses presentinhos que eles também te dão ali mais cliques E também tem uma roleta bem grandona Bem aqui nessa parte Que chama Wheel Fortunity Que ela vai te dar bastante também cliques, tá vendo? Você consegue estar rodando ela a cada uma hora E aí você rodando ela, você também pode estar ganhando mais coisas E também tem alguns códigos que a gente pode usar No caso, o código que tá disponível Obviamente que eu já usei Se chama Update 2024 Se você ainda não usou esse código Usa porque ele também dá uma quantidade de pontos Vai aparecer, olha, que eu já usei, tá? Mas ele também dá 10 mil pontos O mapa é o Train for UGC Esse jogo daqui Pessoal, se clicarmos aqui no UGC Conseguimos conferir todos os itens No caso, a gente tem esses cabelos aqui Dois femininos, super fofinhos E esse masculino Fora os vários itens super lindos que tem Todos os cabelos custam em média de 1 milhão E pra conseguir eles é ter que ir bem tranquilo Tudo que você tem que fazer é clicar na parte do Train E ela vai treinar sozinha Você não precisa clicar em nada E vocês vão perceber que aqui em cima O timer vai começar a aumentar Tá, basicamente, pessoal Você sozinho, completando ali 15 minutos Você vai ganhar uma quantidade de timer Mas se todo mundo dentro do mapa Ficar também treinando Você vai conseguir zerar esse daqui Que além dos timers Vão te dar 15 mil pontos e uma vitória E você sozinho só vai ganhar 5 mil Mas pra você acelerar esse processo Você também consegue estar usando esses círculos Que aparecem na tela Uma coisa que ajuda bastante também É rodar essa roleta a cada 10 minutinhos Outra coisa que a gente tem É essas daily que ajudam bastante Os pets que eu acabei de pegar Então você pode equipar os pets Esse aqui dá mais 10 pontos Esse mais 5 Então acaba ajudando bastante E também tem esses presentinhos Que aparecem na tela Que você também consegue ali Uma quantidade de pontos E ajuda muito também Então, pessoal, esse foi o vídeo Coloca aí nos comentários Qual desses itens foi o seu favorito E qual você vai tentar pegar Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau E tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto